Oi, oi, oi! Tudo bem, Arteira? Vídeo 184, papo do vídeo de hoje. Peça encalhada, produto encalhado. Pra você que trabalha aí com peças à pronta entrega, pode acontecer de encalhar, né? Pode ser, já fiz coisinhas aí que ficaram circulando, rodando. Hoje isso é muito difícil acontecer comigo e quando acontece eu vou te mostrar por que isso pode acontecer, tá? São duas coisas, dois motivos principais que podem estar acontecendo aí pra você ter produtinhos encalhados aí, tá? Primeiro motivo, e eu vejo que esse é o principal, tá? Talvez você fale, ah, o produto tá encalhado, não sei o que eu faço, não vendo, não vendo. E realmente ele tá parado, assim, parado, esquecido, abandonado. E você chega, não aguenta nem mais olhar pra ele. E aí eu pergunto pra você, será que você realmente divulgou esse produto o suficiente pra vender? Porque não adianta você divulgar ele uma, duas vezes e achar que vai vender aí facilmente. Nem tudo sai de primeira, de segunda, de terceira. Então, é uma propaganda mesmo daquele produto pronto entregue. Então, você pode sim divulgar ele várias vezes, tá? E no final do vídeo eu vou te dar algumas sacadas de como você fazer isso, tá? Então, provavelmente ele está parado porque você não fez uma divulgação bem feita desse produto. Não divulgou o suficiente pra que ele saia daí do seu estoque, da sua prateleira, tá? Então, explore sempre as redes sociais, né? Todos os cantinhos, post, né? Feed, stories, deixa no destaque aí, cria um álbum de produto pronto entrega, tá? Se você ainda não tem. O WhatsApp é a mesma coisa, não precisa falar, até não precisa apelar pro desconto, pra uma liquidação sempre. Pode fazer? Pode, né? Se realmente ele está rolando, fiz de tudo, divulgo incansavelmente. Aí, ok, espera um momento oportuno pra fazer isso. De repente, uma Black Friday, né? Uma data mais propícia, né? Pra você trabalhar com desconto. Mas, nunca apele de primeira pro desconto, tá? Redes sociais, né? Já falei pra você divulgar. Se você tem Elo 7, coloque esse produto no Elo 7 também. Não pare de divulgar, tá? E aí, eu vou te dar algumas dicas pra você repaginar ele no final do vídeo. Segundo motivo que pode ter feito com que esse produto esteja parado, e também já aconteceu comigo, é o quê? Você fazer esse produto sem critério. Fazer aí pra... Ah, vamos ver o que que dá, vamos ver se as pessoas gostam. E realmente isso pode acontecer, tá? Desse produto ficar parado. Quando a minha sacada maior hoje pra fazer produto pronta entrega, de repente quero ter peças à disposição, Então, é escolher peças, optar por fazer peças que já tem uma demanda maior, que já tem uma procura, aquelas peças que as pessoas pedem sempre pra você, né? Qual é o produto que você vende mais? A mesma coisa você, quando for escolher estampa, tamanho, enfim, depende aí do que você faz, tá? Então, se você tá produzindo isso sem critério, é realmente um tiro no escuro, tá? Você não sabe aí se realmente vai vender ou não. Pode ser que realmente esse produto fique parado. Então, são esses dois motivos principais. Mas o um é muito forte, tá? Eu acredito que falta divulgação, tá? Porque mesmo um produto feito sem critério, né? Pode ser que ele não seja algo tão procurado, ou é a primeira vez que você faz esse produto aí, essa peça, com certeza existe alguém que vai se identificar com esse produto, tá? Então, é muito mais provável que está acontecendo aí uma falha na sua divulgação, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer, vai apresentar esse produto de novas formas, tá bom? Quando eu falo apresentar esse produto de novas formas, é tirar novas fotos, tá? Se for necessário fazer mais um modelo de foto, se for necessário um terceiro modelo de foto, né? Dar dicas desse produto sendo usado, né? Se, de repente, você faz bolsas, aí laços. Então, vamos supor que seja um laço. Então, uma foto num penteado de cabelo, ou com três opções de looks, né? Pra aquela, pra tal criança. Então, você pode pegar aí alguns modelos de fotos e fazer alguns looks aí, fotos de roupinhas, né? Por exemplo, pras estações do ano. Então, tem um laço que combina com qualquer estação do ano, né? Uma bolsa. Olha, você consegue usar essa bolsa em qualquer estação do ano. Então, explorar essa forma de mostrar, de apresentar essa peça disponível, fazendo essa divulgação constante dela, tá? E aí, às vezes, você tem uma foto antiga e tá usando a mesma foto. Então, vamos renovar essa foto aí, fazendo um ângulo diferente, um fundo diferente, pra você conseguir vender essa peça sem precisar apelar pro desconto. Combinado, Etera? Espero que você tenha gostado da sacada do vídeo de hoje, que ela tenha sido importante pra você. Se sim, se foi importante, deixe um seu comentário aqui e marca uma amiga arteira, porque quem compartilha, multiplica. Você aprende e nós aprendemos juntas. Então, é isso. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.